Sabe onde pode comer bacalhau à petisqueira? Um arroz de serrabulho? Um suculento cabrito? Uma deliciosa feijoada? Um saboroso arroz de pato? Um apetitoso lombaçado? Uma terra vitela estufada? Ou um irresistível bolo de alagareiro? Sabe que na Petisqueira de Finses pode deliciar-se com frango no churrasco, com estelinha e com as nossas sobremesas caseiras? Sabe que na Petisqueira de Finses a sua refeição é sempre acompanhada com bons vinhos? Petisqueira de Finses. Take away. Serviço de diárias e refeições à lista. Petisqueira de Finses. Comunhões, batizados e outros eventos com preços excelentes para grupos. Petisqueira de Finses. Rua António Adão, junto aos bombeiros da Trofa. Em dia de São Valentim arrancou uma iniciativa para os amantes da leitura. Por Santo Tirso a ler mais, é um mote para a Semana da Leitura que decorre até 19 de Fevereiro para toda a população, em especial para a comunidade educativa do CONSAN. Este é um trabalho que não é feito só nesta semana, é um trabalho que, como eu dizia no início da minha apresentação, é um trabalho feito ao longo do ano, em todas as escolas e não só, na nossa biblioteca municipal, porque o nosso trabalho é um trabalho em rede, com as bibliotecas escolares, mas chega muito mais. Chega também aos lares, às IPSS, com o volto das letras. Trabalhamos em rede também com as universidades séniores e fazemos um trabalho em toda a comunidade, não só escolar, mas também educativa. A Semana da Leitura é uma forma de dar visibilidade a um trabalho que é feito, mas que é um trabalho que é contínuo. Para valorizar o evento deste ano, o município assinou um acordo de parceria com o Plano Nacional de Leitura, com vista à implementação do Plano de Leitura Local. O Plano Local acaba por ser ainda mais potenciado e termos aqui mais responsabilidade. No fundo, não fazemos só, mas fazemos e queremos que seja plasmado em protocolos, aumentando toda essa responsabilidade de todos os parceiros. Portanto, o Plano também é uma forma de potenciar e de responsabilizar ainda muito mais o trabalho conjunto de todos que continuamos a fazer, como eu digo, em rede. Acreditamos que se consegue fazer mais, muitas vezes fazendo o mesmo, mas noutro enquadramento, com outras sinergias organizadas, e ao fim, dois parceiros dão três ou quatro ou cinco. Aqui temos escolas, temos outras instituições, escolas de todos os níveis de ensino, escolas públicas, escolas profissionais, instituições diversas de cultura e educação, e acreditamos que isso pode colocar no terreno a leitura, a escrita, a cultura, na ordem do dia. Sensibilizar para o envolvimento de todos nesta missão de aumentar o consumo de literatura é um dos objetivos desta iniciativa. Sabemos que é um trabalho que atravessa tudo e atravessa todos, e temos que ter isentos. Os nossos pais, os nossos professores, acabam por ser os nossos isentos. E esta intergeração também, com o bom das letras e com os avós, a ir em as escolas, são muitos, muitos os isentos que podemos ter na promoção da leitura. O problema não é só da escola, é das famílias, como já tivemos aqui a oportunidade de ouvir, é também da escola como lugar de cultura, de falar várias linguagens, de juntar a música, as artes plásticas, a arte da palavra. É uma maneira compósita de dar valor à leitura e à escrita. E queremos outra coisa, que é ler literatura, que é outro lado da leitura, um lado da leitura mais criativo, mais imaginativo, mais capaz de nos fazer pensar além da nossa vidinha. A Semana da Leitura é organizada pela Biblioteca Municipal e pela Reda de Bibliotecas de Santo Tirso, contando com a realização de várias atividades nas diferentes escolas do Conselho. A Semana da Leitura